Ao passar o camarido, assustei-me, tomei medo. Ao passar o camarido, assustei-me, tomei medo. Jogar a cara levado, feiticeiras de amuleto, feiticeiras de amuleto. A baixa que eu já te disse, a baixa da terra d'arga, a baixa que eu já te disse, a baixa da terra d'arga. É bem que eu não me esqueço, a baixa tal serra larga, é bem que eu não me esqueço. Quero ver o meu amor, em mão de ouro em cabeça, em mão de ouro em cabeça. Quero ver o meu amor, em mão de ouro em cabeça, em mão de ouro em cabeça. Quero ver o meu amor, em mão de ouro em cabeça. Quero ver o meu amor, em mão de ouro em cabeça. Quero ver o meu amor, emçe. Coisa feita. Obrigado por assistir.